Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, quem fala com vocês é o Xande e neste vídeo pessoal vou mostrar pra vocês como montar aí um computador bem baratinho com apenas R$ 1.500 ou essa faixa de preço e parece que é brincadeira ainda mais nessa pandemia, mas na verdade é bem tranquilo e é mais fácil do que vocês imaginam, certo? mas vale lembrar que esse é um vídeo aqui que não é pra qualquer um simplesmente assistir, já ir pulando vídeo e depois comprar pessoal prestem bastante atenção que eu vou mostrar pra vocês como fazer essa build e praticamente como economizar muito dinheiro, certo? então sem mais enrolação a gente vai pro que interessa, só não esquece aí de deixar aquele feedbackzinho se você curtir pra que esse vídeo possa ser recomendado e mais pessoas descobrirem aí e eu garanto que vocês vão curtir bastante, certo? então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como fazer essa build show aí com um dinheiro bem baixo aí praticamente o mínimo que você deveria ter pra comprar um computador, né? na verdade é abaixo do recomendado hoje em dia, né? que praticamente um computador gamer, ainda mais depois da pandemia, tá saindo entre R$ 2.000 e R$ 2.500 é muita grana pra certas pessoas e eu compreendo plenamente, certo? então vamos lá pro que realmente interessa bem pessoal, então duas coisinhas que eu gostaria de ressaltar aí antes de ir pras peças é o seguinte a primeira coisa, a gente tá trabalhando aqui com importação importação não é um bicho de sete cabeças igual muitas pessoas imaginam é bem tranquilo de compreender primeiramente a gente tem que entender que importação é praticamente aí existe taxas, tá? e a partir de 100 dólares que você pode ser taxado essa taxa é num valor de até 60% sobre o total do produto então, resumidamente, se você pagou aí um produto de 100 dólares e ele for taxado em 60% vai sair aí totalizando 160 dólares ou no caso, esses 60 dólares adicional de taxa, certo? e vai lembrar que eu vou manter praticamente tudo abaixo dessa média, tá? mas outras coisas que podem implicar é o tamanho do produto e o peso do produto eu não vou abordar muito isso porque são peças de computador e elas não são caras, praticamente, aí também não são pesadas nem nada do tipo, certo? mas também é interessante ressaltar tamanho e peso, tá? o máximo que você poderia ser taxado aqui seria placa-mãe mas raramente eu vi brasileiro ser taxado comprando placa-mãe já vi, mas pouquíssimas vezes, tá? então, a gente, eu não vou abordar muito isso só apenas esteja ciente ah, e se eu for taxado numa pequena possibilidade a sua placa-mãe, em vez de sair aí uns 300 reais, 400 reais vai sair 500, 550, por aí então, é, vai ser um pouquinho mais caro mas pode ficar tranquilo que você vai estar recebendo o seu produto não é aquela coisa que a gente imagina, tá? e o segundo e último aviso é que você vai ter que ter um conhecimento básico de montagem de computador saber montar aí tranquilamente, tá? como não é um kit muito grande não vem com coisas, peças complexas tipo watercooler, essas coisas é bem tranquilo se você não tiver um conhecimento não tem problema peça ajuda aí pra algum familiar, algum parente ou até mesmo algum técnico que possa ir na sua casa ou, de repente, você levar as peças e mandar montar enfim, você vê aí o que vai ser mais prático pra você, certo? então, vamos lá agora pras peças bem, então, eu tô primeiramente aqui na placa-mãe, tá? que seria esta daqui o primeiro link, tá? eu vou deixar os links na descrição caso você tenha interesse em comprar pra você não ficar pesquisando aí muito, certo? então, a gente tem aqui uma placa-mãe que é um kit, tá? então, ele vem com processador memória RAM e a placa-mãe o processador é um Xeon E5 2420 ele é um processador de servidores, tá? eu não vou dar muito detalhe sobre o que que são ou como são porque seria um vídeo exclusivo só pra esse tipo de coisa, tá? mas a gente tem que entender que são processadores um pouquinho mais antigos da Intel que consomem muita potência, tá? mas nada que seja problema melhor você ter um PC rodando os games do que uma conta de energia aí um pouco mais alta do que viria, tá? então, pessoal aqui a gente tem praticamente a vinda da China ele vem com esse Xeon E5 2420 que é um processador de 1.9 GHz né? se eu não me engano ele é 4 núcleos e 4 threads 6 núcleos e 12 threads geralmente esses Xeons assim eles vêm com 6 núcleos e 12 threads e 6 threads e por aí vai, tá? mas ele é um processadorzinho bem parrudo aí pelo menos assim pro preço que você vai tá pagando no kit, né? não é dos melhores mas é o melhor custo-benefício que você vai ter, tá? tem processadores até melhores que eles por essa faixa de preço mas eu tô abordando aqui esse kit que ele é bem legal, tá? ele vem com 8 GB de memória RAM em dual channel e é interessante vocês saberem que dual channel ele ajuda aí o processador a ter uma comunicação melhor então, praticamente ele vai dobrar a largura de banda que ele seria aceitável então, por isso que dual channel ele aumenta bastante o desempenho e a fluidez também, tá? então, é bem interessante vocês terem esse dual channel e aqui já vem, certo? essa placa mãe ela só tem dois slots então você vai ficar meio limitado, tá? mas também não tem muito problema depois você só troca pra 16 e 8 GB ainda dá pra você jogar bastante coisinha por 1.500, cara não tem o que reclamar, certo? então você tem aí praticamente esse kit uma coisa que eu recomendo muito é que você desça aqui em avaliações e marque as avaliações do país se você tiver no celular você até vê as avaliações de brasileiros já ali selecionado, tá? e aqui você consegue ver quanto tempo demorou se foi taxado ou não aqui ó, 28, 34 e por aí vai, né pessoal? então você pode dar uma olhada próxima coisa aqui é o SSD, pessoal eu tenho aqui pra mostrar pra vocês esse da Golden Fear aqui se eu não me engano você pode escolher alguns deles, tá? tem 240 GB tem de 120 GB eu aconselharia 240 GB que sai 150 reais, tá? se você não quiser você pode comprar 120 GB ou se você quiser mais espaço você pode comprar 120 GB e instalar o sistema que nem eu fiz aqui na minha máquina o sistema tá num SSD de 120 GB e você pode comprar aí um HD que vai tá saindo aí mais uns 100 reais importado, tá? ou até mesmo aqui no Brasil vai ser uns 200 a mais então fica a escolha sua, né? mas eu já aconselharia até 240, né? ou se você tiver um pouquinho mais no orçamento, né? você pode até pegar um de 480, 360 que vai sair 200 reais cara, é praticamente o preço de um HD então você tem essa aí essa possibilidade aí fica de acordo com você, tá bom? então aqui a gente já tem o SSD da nossa máquina e o kit agora a gente tem que estar ciente pra placa de vídeo tá? então eu vou mostrar pra vocês aqui opções legais bem pessoal então eu tenho aqui praticamente 3 placas de vídeo que eu vou mostrar pra vocês então eu vou resumir elas, tá? primeira seria a RX 550 pro lado da AMD ela já vem com 4 GB de VRAM praticamente o ideal pra hoje em dia, tá? você vai conseguir rodar aí os games tranquilamente por ser apenas 429 não é um produto grande uma placa de vídeo mais ou menos desse tamanho aqui, né? então uma plaquinha dessa aí a chance de ser taxada é praticamente mínima, tá? ainda mais pelo preço ele não excede os 100 dólares tá bom? então aqui você pode ver, ó demorou dois meses pra chegar e não fui taxado, tá? então tem aqui também então, aqui ó agilizado chegou em 25 dias úteis então, cara você vai esperar apenas duas semanas a mais do que seria uma compra normal então praticamente, né? não tenho o que reclamar vai lembrar que são plaquinhas usadas mas geralmente essas vendas estão em ótimos estados basta você comprar de um vendedor bom então essa é uma plaquinha bem legal você vai conseguir rodar jogos em Full HD a 30, 40, até 60 fps com configurações médias altas em certos jogos então, cara você vai ter um computador aí muito bem equipado, tá? essa é apenas a que eu trouxe primeiramente depois tem uma mais baratinha se você tiver com um orçamento mais apertado que é a GTX 750 Ti de 2 GB ela é legal pra quem quer jogar um LOL um Counter Strike um GTA V quem sabe jogos assim que você não vai se importar em colocar no LOL, cara e mano eu já tive computador assim, fraquinho então, pra mim gráfico não é o maior problema se você quer jogar, cara gráfico é o menor problema de todos, tá? então essa plaquinha aqui é pra quem tá com um orçamento mais curtinho, tá? então você pode comprar ela também vai dar conta de rodar jogos em Full HD? vai, né? mas o ideal pra essa placa é 720p, tá? 720p você vai conseguir rodar jogos bem legais como Battlefield 3 Battlefield 4 GTA 5 quase tudo quanto é tipo de jogo, tá? e por último pra quem realmente tá com o orçamento um pouquinho maior e quer arriscar uma opção bem legal temos aqui a RX 470, cara que é uma placa muito boa ela é tipo um nível de uma Mi 50 Ti alguma coisa próxima a isso, tá? ela é uma placa bem parruda não é à toa que tá 683 aqui vindo nas avaliações aqui vamos ver aqui se vai aparecer de brasileiros chegou tudo ok veio edição black e fui taxado em 144 isso daí é totalmente compreensível porque essa placa tá 683 e é uma placa mais ou menos desse tamanho ela é mais grandinha do que as outras então é existe essa chance mas mesmo se for taxada em 200 reais ela ainda vale a pena, tá? porque ela é uma placa bem potente, tá? você vai estar rodando praticamente tudo em Full HD 60 fps até com gráfico no Ultra em certos jogos então, mano ela é uma placa bem legal para 2020 2021 que você vai estar rodando jogos praticamente tudo então tem essas três placas que você pode escolher então, pessoal estamos aqui para finalizar eu praticamente já coloquei tudo que a gente teria no kit o Air Cooler tem vários dos tipos eu só coloquei para ter uma base talvez esse daí na verdade é compatível mas vale lembrar que de repente tem outros aí que pode não ser apenas fique atento com qual que é o kit LGA1356 aqui tem 1366 então provavelmente não foi o certo mas é só para vocês terem uma ideia que um cooler adicional vai estar saindo em torno de 100 reais 130 reais eu só coloquei para ter como base eu não tive paciência de ficar pesquisando não mas vale lembrar que esse é só para ter uma base tá bom placa de vídeo GTX 750 Ti tá bom o kit nosso e um HD tá bom juntamente com o SSD que eu coloquei aí de 120 GB eu estava contando com o HD vamos então dar uma olhada aqui está o total do pedido mas tem coisas que a gente tem que adicionar então aqui a gente tem a fonte certo a fonte pessoal eu não quis optar por uma que fosse do AliExpress tá bom porque as fontes do AliExpress podem ser confiáveis mas fonte tem que ser de qualidade não dá para você comprar uma básica tá eu já vou mostrar a fonte e o gabinete que sairia 239 você pode economizar nesses dois tá você pode pegar na fonte eu não recomendo mas no gabinete você pode pegar um Midi Tower um Mini Tower vê aí um que é menorzinho para que você possa colocar aí o seu kit tá então de repente você pega um gabinete aí por 170 150 então pode sair até mais barato do que esses 1500 reais tá e aqui as fontes pessoal que eu vou mostrar para vocês ó fontes eu estou vendo aqui no site da Terabyte mas você pode ver em qualquer um tá de repente você acha até gabinete fonte por menor preço e eu coloquei esta daqui ó eu estava contando com essa daqui uma de 400 watts da com o selo 80 plus tá vai lembrar que ela é uma fonte que não é muito potente tá você e ela tem 400 watts então você tem que tomar cuidado para não colocar uma placa potente tá eu já recomendaria então se você tivesse a oportunidade de comprar aí uma de 500 watts ou até 600 que também vai estar saindo nessa faixa de preço 182 190 então é isso então em geral o nosso kit final ficaria aí praticamente 1685 com um HD de 500 gigas e sem um HD de 500 gigas 1579 reais tá bom então arredondando aí praticamente 1600 e 1700 reais é um computadorzinho bem barato bem acessível aí para vocês estarem montando eu acho que ficou um pouco acima do orçamento na verdade mas eu vou colocar na thumbnail aí no título se eu tiver falado errado anteriormente né ideal era me montar com 1.500 mas eu sei que vocês vão me reclamar comigo por estar passando aí essa diferença de 70 reais então eu vou arredondar aí tá bom mas então é isso pessoal esse foi o kit que eu montei para vocês e eu espero que vocês tenham gostado certo não esquece de deixar o seu feedback se inscrever no canal para dar aquela forcinha que isso vai ajudar muito tá bom vai lembrar sempre que se você tiver interesse em montar esse kit peça ajuda de alguém se você tiver dificuldade e não monte se você não tiver tipo não tiver confiança não tiver conhecimento do que você está fazendo para que você não se dá mal tá bom vai lembrar que isso daqui é tudo uma informação que eu estou passando se você montar e der tudo errado ou se não vier as peças aí já é responsabilidade com os vendedores já é responsabilidade com as compras e aí eu não tenho nada a ver com isso eu apenas estou ressaltando esse detalhe porque tem muita gente que às vezes monta tudo errado vê o vídeo e já sai comprando os negócios e não presta bastante atenção às vezes nem tem conhecimento nenhum de hardware e por isso que eu quero ressaltar para vocês toma cuidado se informa primeiro não tenha pressa vai juntando aí de repente você pega uma promoção aqui ou ali sai até mais barato para você do que eu estou mostrando aqui no vídeo tá eu estou mostrando praticamente ainda no meio da pandemia então os preços estão mais altos certo então pessoal apenas tomem bastante cuidado não faça se você não souber tá e mesmo se não souber e quiser fazer você simplesmente pede ajuda vai na calma que tem muita gente para te ajudar nesse quesito tá e você pode pedir ajuda aí nos comentários se você precisar que com certeza vai ter gente para ajudar certo então é isso eu vou ficando por aqui obrigado por tudo valeu e até o próximo vídeo fui tchau